Nos anos, a Associação Ajudar-Is lança um desafio criativo e convida crianças e jovens de escolas públicas e privadas de todo o país a participarem no projeto Histórias da Ajudar-Is. Na realidade, nós vamos saber um pouco mais sobre este desafio com a nossa convidada, Rosa Mendes, que é diretora da Associação Ajudar-Is. Um grande aplauso para ela e boa tarde, Rosa. Bem-vinda à nossa tarde, obrigada. Bom, Rosa, é-me muito cara esta ideia, no sentido em que eu própria já prefaciei um livro da Ajudar-Is daqui a uns anos. Mas para as pessoas mais distraídas, e até porque este é um projeto a nível nacional e que tem mesmo esta ideia extraordinária de juntar crianças de escolas públicas e privadas a escrever histórias e depois condensá-las todas em livros, como é que nasce Ajudar-Is e qual é o grande objetivo? É assim, Ajudar-Is nasceu em 2008 e tem como principal missão combater a pobreza e a exclusão social através da educação e capacitação. Nós acreditamos que através da educação podemos incluir e integrar as pessoas, sem prejuízo, porque ninguém consegue aprender, ninguém consegue sem ter as necessidades básicas satisfeitas, daí ajudar-os a ter o apoio ao estudo, ter apoio à alimentação, ter apoio em óculos. Portanto, este livro é mais do que um livro com histórias de meninos e meninas. Significa a história do Eduardo que ganhou uns óculos novos, significa a família da dona Rosalina que consegue cabazes alimentares, significa a Joana que tem acesso ao projeto de música. É uma série de histórias com um final feliz, graças a quem colabora neste projeto. Os meninos e meninas com a sua imaginação e criatividade escrevem histórias. E este ano é o tema dos animais. Já percebi. É fantástica. Depois temos os ilustradores, que fazem ilustrações fenomenais. Exatamente. E quem são os ilustradores? São variados. Nós temos ilustradores de vários pontos do país e também do mundo, porque temos ilustradores do Brasil, México, portanto é um projeto também internacional. Olha que maravilha. Os professores e educadores, que abraçam o seu projeto nas suas salas de aulas e bibliotecas, porque contamos com o Plano Nacional de Leitura e com a rede de bibliotecas escolares com apoio institucional. E escrevem estas histórias, orientam os seus meninos e as suas meninas. Depois temos também os revisores, professores universitários, temos as empresas solidárias que colaboram adquirindo exemplares e apoiando e patrocinando. Depois temos os padrinhos e madrinhas que fazem ler as histórias e fazem por faces fantásticos. E felizmente este ano também contamos com caras bem conhecidas. Este ano contaram com caras bem conhecidas. O Hélder Reis. Ah, meu querido amigo. Exatamente. Tem aqui um espaço de reportagem na nossa tarde. A Joana Teles. A Joana Teles, nossa querida Joana. Depois temos o Dr. Guilherme. E a minha filha da Isabel, ou seja, no fundo foram escolher o cara da RTP, não é? O Dr. Engenheiro Alexandre Fonseca da Altice. O Dr. Guilherme Oliveira Martins. Sim, claro. Marias das pessoas. São pessoas de facto que são muito credíveis e que ajudam a levar este livro e esta ideia mais longe. Para o ano convidamos a Tânia novamente. Novamente, com certeza. Eu já fiz a minha parte. E já temos o tema do próximo ano. Qual é? Que é Se Eu Fosse. Se Eu Fosse. Olha, isso é giro. É um belo tema. É. É um belo tema. Dá para histórias incríveis, não é? Porque nós sabemos que todas as crianças gostavam de ser alguma coisa e nunca devem deixar de acreditar que se calhar um dia podem mesmo ser. O que eu gostava também de lhe perguntar era em relação a ajudar. Uma coisa é estarmos a falar aqui de uma base teórica de uma associação que ajuda efetivamente as pessoas que mais precisam, inclusivamente no combate à fome, na falta de estrutura para escolar e de poderem ir mais longe. Mas de que forma é que isso é feito e com que apoios? Nós, lá está, ajudários não têm fundos estatais. Lá está, portanto, vocês precisam mesmo destas iniciativas. Nós precisamos de vender os livros, porque as crianças que também participam e os professores enviam-nos crianças que precisam de ajuda. Muitos destes pedidos surgem das escolas. E, portanto, nós precisamos imenso de vender os livros, porque não temos outra forma de subsistência. Além da consignação do IRS, e, portanto, pouco mais. Porque ajudários, sendo uma EPSS, mas não têm protocolo de cooperação com o Estado. Daí, todos os donativos que nós conseguimos, portanto, estão à venda nas lojas do Pingo Doce. Portanto, qualquer pessoa pode ir à loja e encontrar estes belíssimos exemplares. Através da loja online, no site da instituição. E, portanto, ou visitando a nossa instituição e nas escolas aderentes. Claro, e nós temos o site no ar, www.ajudários.pt. Agora, o que eu também gostava de lhe perguntar, e acho que é fácil as pessoas repararem que eu já não estou com o mesmo livro em mãos, nós temos aqui vários livros, e eles estão divididos, e isso é muito interessante, de facto, por zonas do país, é assim? Exatamente. Então, como é que isso acontece? Porque nós temos uma participação de mais de 40 mil pessoas envolvidas no projeto e temos que dividir por distritos. Exatamente. Então, temos todos os distritos do país a participar, portanto, é com muita felicidade que temos vários professores e educadores, mesmo em tempo de pandemia, porque começou em março, não deixaram de acreditar no projeto e enviaram as suas histórias. Portanto, um bem-ágio, um abraço bem apertado para todos eles que nunca desistiram e acreditaram no projeto, mesmo nesta fase difícil. Exato. Olha, eu estou a aproveitar para mostrar todos, não é? E as ilustrações são fantásticas. As ilustrações são fantásticas e são todas diferentes. Isso é que é também muito giro. Este foi o primeiro livro que eu mostrei e eles estão... E são livros bonitos, que podem ser lidos por crianças, mas também por adultos, porque têm mensagens muito importantes, que os adultos às vezes estão distraídos. E talvez, como é uma mensagem muito querida, histórias feitas pelas crianças, eu penso que os adultos poderão estar mais atentos ao que elas nos dizem sobre os animais. Ah, exatamente. E quanto é que custa cada livro destes? Custa apenas 5 euros. Pois é, deviam pôr um bocadinho mais caro. Mas nós queremos é que... Não, se fosse 10 euros, já ajudava o dobro das crianças. É porque são muitas histórias, Rosa. Mas sim, compram dois. Assim, compram dois também, é verdade. Nós estamos a falar de um livro que tem mais de 200 páginas. Sim. Não é? E meninos que não sabem ler, há outra forma dos pais ou dos avós lerem. É, através das imagens, podem criar histórias com as crianças. Exatamente. E é muito giro ver a ilustração e trabalhar uma história. E os miúdos adoram, porque as histórias nunca são iguais. Pois não. Quem é mãe e pai sabe disso. Ah, e o pior é quando nós nos enganamos numa vírgula. E eles dizem que não é bem assim. E depois vem o leão. O leão não vem já. Exatamente. A sua primeira era de noite. Exatamente. E ele, queres contar tudo. Ai, não, mas disseste que era de noite e estava a chover. Que é os dias que uma pessoa está muito empolgada e vai para ali fora. E há outros dias. É a história mais curta. Exatamente. Estão mais cansados. E pronto, Vitória, Vitória, aquela sua história. É? Não é bem assim. Já acabou. E está agora, foi. E a vantagem desse livro é que tem histórias curtinhas, mensagens pelas próprias crianças e eu penso que a linguagem chega mais facilmente. Sim. Além de trabalharmos as competências leitoras, as competências de escrita, também trabalhamos a competência de voluntariado, porque estão pequenos ajudantes para colaborar, ajudando outras crianças e também são solidários, porque esse livro contempla realmente... Uma série de crianças que de outra forma não teriam esta ajuda, não é? Nós agora vamos conhecer uma das escolas que aceitou este desafio. Foi a Escola Básica 23, Dr. Francisco Cabrita em Albufeira e os alunos escreveram uma história sobre os animais de estimação. Bom dia, meninos! Bom dia! Então estão na biblioteca para o quê? O que é que estamos a apresentar hoje, novamente? O que é que estamos a apresentar hoje, novamente? E estão muito contentes por este motivo, certo? Sim! Então este ano o tema era? Os animais! E a vossa história foi inspirada? Os animais de estimação! Muito bem, muito bem! Costumam participar? Sim! E adoramos muito! É? Gostam de participar no projeto? Sim! Este ano fizeram uma história como? Contem lá! Fizemos durante a quarentena, com o incentivo da professora Sónia e da professora bibliotecária Márcia Saraiva! Muito bem, muito bem! E fizemos o livro na altura do quarto ano! E agora estão no quinto! Sim! Vamos divulgar muito bem a nossa liberdade, Darias, não vamos? Sim! Certo? Sim! Então vamos apelar ao coração das pessoas para o adquirirem por quantos? Cinco corações! Cinco corações, cinco sorrisos... Muito bem! Pequenos autores? Grandes corações! E assim, é um grande beijinho para todos, não só para estes meninos da escola de Albufeira, mas para todos os meninos de todos os distritos do nosso país que fizeram parte então desta coletânea... Coletânea! Coletânea, Rivas do Olímpico! E de várias escolas diferentes, isso é extraordinário! Custa cinco euros cada história, está dividido por distritos e sempre comprar, está a ajudar! Exatamente! Obrigada, Roga! Até já! Bom, vou voltar à cozinha porque está lá a volta...